Bom, e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-geral do Alckmin adiaram, então, para amanhã, a definição sobre a forma e o tamanho, abre aspas aí, né, da licença, vamos dizer assim, para gastar. A previsão é de que Alckmin, o coordenador desta equipe aí de transição pelo governo eleito, se reúna, então, com o presidente da Comissão Mista de Orçamento lá na Câmara, o Celso Sabino, que faz parte do União Brasil pelo Estado do Pará, e também com o relator-geral do Orçamento do Senado, o Marcelo Castro, que é do MDB, do Piauí. Eles vão tentar aí debater essa PEC da transição e esse desenho inicial da PEC permite uma licença, como eles chamaram, para gastar R$ 175 bilhões do orçamento de 2023. Havia uma expectativa de que, após algumas reuniões, na última, né, na segunda-feira, ontem, inclusive, fosse tentado apresentar um texto dessa PEC, mas elas acabaram terminando as reuniões de forma inconclusivas. Os R$ 175 bilhões decorrem da conta que o governo eleito faz de quanto custaria o novo programa do Bolsa Família, no valor de R$ 600, com os adicionais, né, da promessa aí de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do acréscimo de R$ 150 para as famílias que têm crianças de até 6 anos de idade. Então, na verdade, para cumprir todas essas promessas, já em janeiro, seria preciso fazer toda essa alteração e ter essa licença de R$ 175 bilhões. Bom, e os valores não constariam, então, numericamente no texto dessa PEC. A proposta apenas tornaria excepcionais as regras fiscais, programas de transferência com renda, e com isso ficaria, então, garantido o pagamento do principal programa social que o novo governo pretende implementar. No entanto, para atender a intenção ali do governo eleito de cumprir outras promessas de campanha, a ideia debatida neste domingo foi alocar os R$ 105 bilhões que já estão previstos no orçamento para o Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, em 2023, e também de remanejá-los em outros programas. Não houve definição ainda na reunião que aconteceu ontem entre Lula, Alckmin e também o senador eleito, Wellington Dias, do PT, que coordena as negociações com o Congresso. A avaliação foi de que é preciso consultar o Congresso antes, então, de apresentar um desenho final da PEC. Então, por isso, ela, por enquanto, foi adiada.